O Zoológico de São Paulo foi inaugurado em março de 1958, quando 482 animais silvestres puderam ser vistos pela primeira vez na cidade de São Paulo. Hoje, quase 50 anos depois, conta com uma população aproximada de 3.500 animais das faunas exótica e nativa, oferecendo aos seus visitantes a oportunidade de conhecer animais raros como rinocentos brancos, jabutis gigantes, tigres brancos, chimpanzés e arpias, dentre outros. Localizado no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, importante segmento de Mata Atlântica na região sul da cidade, o Zoológico ocupa uma área de 824 mil metros quadrados e acolhe três nascentes do histórico Riacho do Ipiranga. Incorporado em 2001 às atividades da Fundação, o Zoo Safari, com 80 mil metros quadrados, é o safari com maior biodiversidade da América do Sul. Atendendo a todas as especificações básicas contidas na legislação pertinente, o Zoológico de São Paulo foi classificado na categoria A, a mais complexa e de maior nível, junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Além de proporcionar lazer para a população, a Fundação Parque Zoológico de São Paulo desenvolve diversas atividades educativas. No contexto conservacionista nacional, tornou-se a primeira instituição brasileira a propor e participar efetiva e decididamente em múltiplos programas de recuperação de espécies brasileiras, criticamente ameaçadas de extinção, tais como o Mico Leão, Pequenos Felídeos Neotropicais, Arara Delir Com uma visitação anual de aproximadamente 1 milhão e 500 mil pessoas, o Zoológico oferece ao seu público educação ambiental com visitas monitoradas, cursos para professores, cursos de criação de animais selvagens para profissionais da área e estudantes, passeios noturnos e apresentações didáticas sobre os animais. Para garantir o bem-estar dessa população de animais, o Zoológico conta com programas coordenados por biólogos, zootecnistas, agrônomos e veterinários, que desenvolvem atividades em enriquecimento comportamental, medicina preventiva, além da absoluta integração com programas de alimentação animal, arquitetura e paisagismo de recintos. Na área de conservação do meio ambiente, o Zoológico de São Paulo foi o primeiro zoo do Brasil, o segundo das Américas e o décimo do mundo a obter a certificação ISO 14001. A certificação abrange o parque zoológico, o zoo safari e a unidade de produção rural em Araçoiaba da Serra. Fazem parte do seu sistema de gestão ambiental, a unidade de compostagem orgânica, para onde seguem diariamente 4 toneladas de resíduos orgânicos produzidos pelos animais, para a transformação em adubo, que serão utilizados posteriormente nas áreas verdes do parque e na produção de alimentos para os animais na unidade de produção rural em Araçoiaba da Serra. Uma estação de tratamento de água, ETA, e uma estação de tratamento de esgoto, ETE, para o tratamento de seus efluentes. Um sistema de coleta seletiva para o reaproveitamento dos resíduos recicláveis gerados no parque. O zoológico conta também com um programa de parcerias com empresas privadas para a expansão, reforma, reconstrução de recintos e realização de projetos e ações variadas. A fundação integra as diversas unidades em todos os seus trabalhos realizados. Sua estrutura administrativa de manutenção e de segurança é capacitada para dar todo o suporte necessário às atividades diárias, de relações com o mercado e às parcerias, contando sempre com a experiência e o apoio de toda a equipe, na busca pelo aprimoramento e desenvolvimento profissional, visando o aperfeiçoamento contínuo das atividades do zoológico de São Paulo em prol de seu público visitante.